E as compras é algo que todo mundo adora, ainda mais quando se fala em promoção. É por isso que eu tenho a melhor dica pra você que quer economizar de verdade. É o Festival da Higiene e Beleza da PagMenos. São vários produtos em oferta até amanhã. Venha e aproveite! Você que adora deixar os cabelos lindos e macios, olha esses super descontos. Condicionador ou creme de tratamento 3CM Baixo Poo Mais Nutrição de 400ml você compra um e ganha 50% de desconto na segunda unidade. E o shampoo Clear de 200ml você leva 3 unidades, mas só paga 2. Quer um sorriso bonito? Então confere essa dica! Kit Leve 4, pague 3 de creme dental Colgate Total 12 de 90 gramas. Sai por R$ 14,89. Pra ficar com a pele limpa e protegida, Kit Leve 6, pague 5 de sabonete Protex Barra de 85 gramas. Sai por R$ 8,99. Já o sabonete líquido Protex de 250ml, você compra uma unidade e ganha 50% de desconto na segunda unidade. E o sabonete líquido Lux Botanicals Refill de 200ml, você leva 3, mas só paga 2. Vem ficar bonita com essas ofertas incríveis que você só encontra no Festival da Higiene e Beleza. O melhor de tudo é que você garante esses descontos em uma PagMenos perto de você ou pelo nosso site, pagmenos.com.br. PagMenos. Amor é o que nos faz gigantes.